Cheguei aqui na casa do Lucão e é impressionante, toda vez que eu chego pra pegar ele, dá vontade do meninão ir no banheiro, é um absurdo. E aí meus lindos, tá começando mais um vlog em FTV e hoje a gente vai assistir a Liga Nacional, nona rodada que vai acontecer lá na Granja Viana, hoje eu tô aqui carona aqui ó. Chegamos na Liga hein, aliás, tamo chegando aí, a EZ vai ser muito boa, vai lá com os cobras. Já se inscreva aqui no canal, pra mais conteúdo como esse, deixe seu like, ative o sininho e bora, tá de Celta guerreiro. Celtão, monstro, não mostra esse, não dá que tá sujo pra caralho. Ingrresso, ingresso, comprovendo ingresso. Chegamos. Quem você acha que vai, os quatro que vão classificar na Liga Nacional? Botafogo, Vitória, Vasco, São Paulo né, agora não sei a forma né, quem vai passar em primeiro, quem vai passar em segundo, terceiro e quarto, mas vai ser esses quatro aí. E quem vai ganhar? Vasco. Vasco? Vasco vai ganhar, vai ser campeão Vasco, Vasco. Gostei. Fala comigo, quais serão os quatro times que vão se classificar na Liga Nacional? Botafogo, Inter, Vasco e o outro que eu falei pra qual? São Paulo. E quem ganha? Tá, de São Paulo, Vasco e Botafogo. Ah, desviz, desviz. Sai do muro. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser a rodada hoje. Ficou em cima do muro, não ficou não? É, ficou em cima do muro né. Eu não entendi o que o Joãozinho falou, eu não entendi. Vamos lá, tô aqui com o fenômeno Inácio representando o time do Cruzeiro. Infelizmente a vitória não veio hoje né. Inácio, queria saber como que foi essa temporada pra você. Como que é, tá viajando no meio desses grandes atletas aí, o Brasil todo. Fala um pouquinho pra gente aí, pra galera de casa. Ah, é sempre bom tá no meio desses craques aqui né. Aqui tá os melhores do mundo, então é muito satisfatório estar no meio deles disputando ali. Não fizemos uma boa temporada, mas ano que vem prometo vir mais forte aí. É isso aí, então podemos esperar muito mais Inácio aí nas telinhas aí pra quem é fã. Quando ele chega na FTV Live sempre ganha, o homem é brabo. Um abraço pra rapaziada da Goiás também aí. Tamo juntão Inácio. Muito obrigado aí, pela moral, os caras são fenômeno. Segue, curte e compartilha, é nóis. É isso. E aí, Braxa, tranquilo? Tranquilidade, mano. Pô, vocês novamente, vocês tão empolgados com o futebol, hein. Viciado, né, na verdade. Feliz com a vitória? Muito feliz, pô. Sensacional voltar a vencer, vencer sempre muito bom. Depois de uma sequência aí não tão boa, né. Vocês me deram sorte, foram lá no CBFUT, ganhei. Verdade, você foi campeão. É, eu fui campeão lá. Pode ir, pode ir, continua indo. Cara, muito feliz, muito bacana. Os meninos jogaram muito também. Foi um jogo maravilhoso pra nós. Fizemos 2x0 aí. Vamos devagarinho fazendo a nossa parte que pode ter uma surpresa aí no final. Essa camiseta aqui, você leva pra casa, você lava ou todo jogo você já pega uma louca? Essa eu lavo. Acabou a mordomia do futebol. Eu tenho que lavar o uniforme, boto o meu... Roupeiro não existe no futebol ainda. A gente é um ser humano normal. A gente pode lavar roupa, pode fazer qualquer coisa. Lavar uma louça faz parte da nossa vida. Mas é você mesmo que lava? Não, a máquina, né. Valeu. Valeu, mano. Obrigado. Lanazinho, uma honra te ver pessoalmente, poder falar contigo. Tá feliz hoje? Pô, feliz pra caralho. Uma honra é minha, né. Você estar aqui hoje, novamente, assistindo os jogos aí. E fico feliz também com os seus vídeos que você posta lá, meu, sempre dando aquela moral. Estão felizes demais. Valeu, rapaziada. E agora, falando da liga, conta pra gente como que é um formato bem diferente, na verdade. Qual que é a estratégia principal pra se jogar a liga, que se joga em três, uma partida só, né? Então, a estratégia, cara, é sempre tentar manter o foco. A gente precisa muito de entrosamento. Hoje eu joguei, nós jogamos contra o Corinthians hoje com o Rafael, que é a primeira vez que ele tá jogando, o Mancini não pôde estar presente. Então a gente não tinha entrosamento, não tinha conversa, não tinha nada. E dentro da corda a gente se resolveu, falou, mano, vamos ajudar, vamos conversar, é o que precisar, orientar. E deu certo. Então hoje a gente conseguiu sair com a vitória. É um jogo diferente, né? Como vocês sabem, pegar um atleta aí, jogador de futebol, poder estar interagindo ele junto com a gente hoje também. Isso ajuda também o futebol a crescer cada vez mais e a liga tá de parabéns. Fala, rapaziada. Estamos aqui com o Marcola. Cracassi foi desbloqueada nas telinhas do FTV Live no Open da Vila. Jogou demais ele e o Renan. Vitória do Santos hoje. Marcola, eu queria saber, velho, qual que é a sensação de estar viajando com esses profissionais aí o Brasil todo, jogando futebol e fazendo o que você ama, o que você sabe fazer. Fala, galera. Beleza? Boa tarde a todos aí. Pai, como eu disse lá na entrevista ali com meus parceiros Brighton e Juninho, é uma sensação surreal, é muito bom estar fazendo o que a gente gosta, nossa profissão, né, que estar viajando o Brasil todo, o ano todo. É uma coisa espetacular e maravilhosa, né? Muito gratificante, né? É isso aí, essa fera Marcola, brigadão aí, foi um prazer. Pô, tá frio pra caralho, eu esqueci o agasalho em casa, mano. Vacilou, hein, legal, mano. Valeu, irmão, brigadão aí. Estamos aqui com o Paulinho, o craque do Vitória. Salve, Paulinho, muito obrigado pela moral. Tamo junto, eu agradeço você aí pela oportunidade, papai. E, Paulinho, primeiro te elogiar que você tá jogando demais com um cavalo de manga larga marchador. Queria um dia pegar um campeonato contigo. Agora, falando especificamente da Liga, qual que é a maior diferença, a maior estratégia de você quando você joga um campeonato com uma dupla sua profissional, pra Liga que vocês são três jogadores? É, primeiramente, a honra toda é minha aí, qualquer dia vamos bater um futebol aí junto e vamos mostrar esse vídeo aí. Se Deus quiser, nós vamos ser campeão, hein? Então, muita gente me pergunta isso, eu não gosto de responder, porque às vezes eu dou a carta pro meu adversário. Mas eu vou responder essa pergunta pra você, porque é um cara que sempre tá lá no Instagram dando moral, sempre pegando meus lances lá e mostrando pra galera, isso faz parte. Então, na minha opinião, o jogo do convidado, que a gente fala que é um profissional de futebol com um de futebol, acaba diferenciando aonde? O atleta de futebol, que conduz o jogo, conversando e mostrando o melhor caminho pro jogador de futebol. É o que eu vejo em alguns atletas, aí muitos atletas que você diz, pô, esse atleta entre os melhores aí, entre profissional de futebol e futebol, ele se destaca muito, mas na Liga ele não consegue. O que eu vejo é falta de paciência com o atleta de futebol e com o atleta de futebol. Os caras vêm do futebol pra agregar no futebol, então o atleta de futebol, ele precisa mostrar o caminho e não tá dando cara torta e tá reclamando. Eu acho que esse não é o melhor caminho. É pelo amor, não pela dor, né? É, tem que ser pelo amor. Pela dor não vai. É isso, obrigado Paulinho, muito obrigado pela moral e tamo junto. Valeu, valeu galera, acompanha! E com o craque Felipe Adão, salve Felipe Adão, muito obrigado pela moral. Opa, boa tarde, boa tarde a todos aí. Felipe Adão, você é um ex-jogador de futebol, só que agora tá podendo voltar a viajar, competir, só que isso com o futebol, aí qual que é essa sensação? Cara, isso tá sendo muito legal, acho que assim, pro pós-carreira do jogador de futebol, você é maravilhoso, conheço vários que ficam totalmente perdidos sem saber o que fazer e cara, a gente tá revivendo aquilo de concentrar, um dia antes, chega um dia antes, vem pro jogo. Pô, assim cara, pra mim, esse campeonato tá crescendo de uma tal forma, já existe há um tempo, mas dessa vez, com as mídias sociais, vocês dando um empurrão aí que tão lá nisso, parabenizar o Chagano de vocês que é, pô, do caramba. E assim, eu acho que é isso, cara, pra todos os jogadores, eu acho que é um pós-carreira fenomenal, todo mundo se dedicando, treinando, você vê a evolução dos jogadores que tão, então assim, tá muito legal. E você, da boleiragem, você acha que quem, de ex-jogador, tá, que não está jogando a Liga esse ano, será que a rapaziada tá com vontade de entrar pra jogar a Liga o ano que vem? Com certeza, eu tenho vários, eu posso até falar aqui, o Michael já falou que vem, quer entrar, infelizmente machucou o joelho, mas quer entrar. Eu já falei pro Diego, já vim logo, Diego Souza, pô, joga em alto nível. Ele é bom de futebol, hein? Porra, alto nível, ataca igual o Piazão a mais, esquece. Sério? Eu tô te falando, maior do que eu, tem vários, cara, tem vários. Porque assim, eu falei esses dois nomes porque a gente joga muito lá no Rio, mas tem muito, cara, muito. Acho que é muito legal isso e tomara que eles venham, né, no que vem, pra engrandecer o evento. No que vem, acho que a Liga vai vir pesada. Vai vir pesada, já tá e vai ficar mais pesada. Estamos aqui com a honra do presidente da Liga Nacional de Futebol, o João Luiz. Muito obrigado pela sua moral de vir falar com a gente. A gente pode aguardar grandes novidades pras últimas rodadas da Liga Nacional de Futebol? Com certeza. Já posso até anunciar, já. Não é novidade mais, não. Foi novidade até ontem. Hoje é um pronunciamento, né? Nós vamos fazer a nossa rodada final na Arena Olímpica do Tênis, no Parque Olímpico lá no Rio de Janeiro. Uma arena pronta pra 7 mil lugares. Toda a estrutura olímpica. E vai ser um prazer estar realizando essa competição que nunca o futebol teve na história um equipamento onde a gente vai estar praticando essa modalidade nesse local. Então, muito feliz aí pela sua conquista. Espero que todo mundo compareça. 7 mil lugares não é fácil, mas a gente vai fazer uma divulgação bacana pra estar lotado os três dias, dia 8, 9 e 10 de dezembro. E vocês aí do FTV Live, realmente divulguem. Vambora que a gente vai lotar isso aí. Jogão. Botafogo e vitória. Seguinte, rapaziada, bolão agora. Vale. 10 reais a cabeça. Eu vou começar dando meu palpite. 2 a 1, vitória. Eu vou 2 a 0, Botafogo. 2 a 1, vitória. E você? Eu vou 2 a 1, Botafogo. 2 a 0, Botafogo. Tá bom. Vamos filmar só esse primeiro ponto pra ver. Bora, fora. Bora, fora. Faz um pix, rapaziada. Isso aí, né? Agora pagar a cerveja pro nosso amigo Lucas. Tem que fazer ele, tem que fazer ele, chamar o garotinho aí. 2 a 1. Cadê o Koala? Cadê o Koala? Ah, não vai, cadê o Koala? Koala, hora de pagar. Então, eu tenho que ficar aqui registrado. Não vai fugir, não. Não pode não, Koala. Não pode não, meu irmão. Os caras estão tudo aqui, ó. Com carinha de triste ali. Mas foi bom, né? Não pode ser isso. Jogão. Jogão. Bolívio, cara. Tem que tudo nesse jogo. Estamos aqui com o Juninho Maestro. Hoje, microfonados pra falar com ele. A gente falou no CBFoot e não saiu nada do out. Eu queria saber qual é a sensação do futebol e você poder viajar pelo Brasil, pelo mundo, jogando futebol. Cara, é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que quem tem a felicidade de trabalhar com o que ama é uma pessoa muito realizada e eu, com certeza, sou um cara extremamente realizado. Amo competir, amo o futebol de paixão. Ele me proporcionou coisas que eu jamais imaginei. Imagina, tá em quadra com o Ronaldinho, com o Romário, com o Felipe Adão, com o Breitner, com o Zé Luiz. A conhecer lugares que eu jamais teria conhecido. Então, eu sou muito grato ao futebol e eu espero deixar alguma coisa. E pros próximos que virão, ainda tem um tempinho ainda jogando, cala. Mas espero ainda poder contribuir bastante e retribuir um pouco do que o futebol ele me deu. E mostrar pra vocês aqui um pouco dos bastidores, quem não consegue ver na live, como é que é. Rapaziada, que é o Brisa, Sandrei, Robins Cardoso. Aqui é o Camarote, onde fica todo mundo. Ali é arquibancada onde nós estava. Top, né? Fala galera, estamos aqui com o Lúcio. Eu particularmente sou palmeirense, já vi esse cara jogar demais aí. Queria que você falasse um pouco assim do que é voltar a competir em alto estilo com esses caras. Pra mim, primeiramente, é um prazer estar participando do canal de vocês aí. Eu acompanho, sou daquele chato mesmo e acompanho. E vocês fazem narrações bacanas demais. Respondendo a tua pergunta, tipo, eu mesmo particularmente joguei 23 anos de futebol profissional. Então eu parei um tipo de competição pra aprender outra. Aí meio que fica sempre correndo atrás dos caras. Então, mas pra gente é um privilégio muito grande estar jogando. E tem que treinar, irmão. Tem que treinar. Não adianta querer entrar na quadra e dizer que vai marcar beguinha, que vai marcar cinho, que vai marcar pezão, rato, guguu. Não tem como. Tem que treinar porque a bola dos caras, quando eles atacam, a bola vem muito rápida. Claro que cada um tem uma característica, mas a gente vai tentando chegar o mais próximo deles ali. Agradeço demais aí, Lúcio. Particularmente, que vão me sentindo realizado, que eu muito sou fã aí. Obrigadão demais, é isso aí. Valeu, rapaziada. Olá, galera. Estamos aqui com o Zé Luiz. Sou vulgo Zé Lucura, né, Zé? Oh, que isso. Que honra, cara. Obrigado aí, pô. Muito feliz de você estar aqui com a gente, prestigiando a liga. Eu acompanho demais o trabalho de vocês e sou muito fã. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí em prol do futebol, cara. Que isso, que moral. Moral demais. Você, jogador de futebol, jogou a vida inteira. Terminou a carreira. Como é que tá sendo agora você voltar às competições, você voltar, tá lá competindo? Na verdade, é muito prazeroso, né? Eu costumo dizer que a liga veio assim, caiu como uma luva pra nós, ex-atletas, né? Porque você volta a competir, você volta a treinar, você volta, né, com as viagens. Assim, a questão da mídia, de você estar na televisão novamente. E o futebol é o nosso lazer. Passa a ser um lazer com responsabilidade, porque você representa a camisa de um clube, né? Então, isso também requer uma responsabilidade de você treinar, de você ter um compromisso, né? E a liga nacional, pô, vem no momento certo, assim, pra grande maioria, né? Você, que é da boleiragem, conhece a galera, a liga bombando desse jeito. Tem muito jogador que já fala, meu, precisa jogar o ano que vem? Ah, tem vários, cara. Eu tenho vários amigos aí que sempre comentam, né? O Diogo Souza é um deles, tem o Dante, que hoje joga no Nice da França, o Elkson, que tá na China. São os amigos que jogam futebol aí, que ainda estão no futebol, mas assim, sempre que a gente fala, ó, daqui a pouco eu tô aí, daqui a pouco eu vou tá aí. Pô, isso é legal, né, cara? O Maicon Capita, o Dedé, encontrei recentemente, também tá jogando muito bem. E agora, aproveitar e falar do campeonato do CBFUT. Eu assisti o Jogo Estrelas, afinal, foi um jogaço, cara. Eu vou confessar que eu tava torcendo muito pra você, mas na hora que você pingou naquele ponto, eu falei, Zé, não! Cara, é tomada de decisão, né? Acho que assim, hoje o Felipe Adão, ele entre os atletas, os ex-jogadores de futebol, ele é o melhor disparado. O Felipe, ele joga num nível muito diferente. E eu costumo dizer que pra ganhar do Felipe, e o Tavio, que hoje é o melhor jogador da atualidade, sempre você tá num dia que você não pode errar nada. E nós tivemos a oportunidade em dois pontos, né, 17-15. E eu pensei o seguinte, eu falei, ah, meu jogo é um jogo muito agressivo. Eles vão imaginar que eu vou bater, eu vou pingar. E aí, depois do jogo, conversando com o Tavio, ele falou, porra, negão, abandonei o fundo inteiro. Se você dar qualquer lobby, cairia. Menos aquela bola, aí que você fica mais feia da vida, né, meu? Mas foi legal, foi uma grande final, foi um jogo legal. E o mais importante é isso, hoje o Fred fez um jogo duro também contra o Felipe. O Bratner sempre faz jogo duro. É legal a gente tá, porque o Felipe é o cara que alavanca a nossa turma de ex-atletas, né? Então o nosso, é buscar o Felipe. Isso é legal, que a gente cada dia tá fazendo um jogo mais difícil com ele. E a gente elevando o nível, isso é importante, né, cara? É isso, obrigado demais pela moral, Zé. Que honra! Valeu, meu parceiro. O que cestou, rapaziada? Hoje na Liga Nacional, foi maravilhoso, fomos muito bem recebidos, muito obrigado. Agradecer também, principalmente, a Rafa e o Márcio da Upmarket, que nos recebeu super bem, né, Lucon? Sensacional, a todos os atletas aí. E o Vitinho, tem algo a declarar pro Vitinho, pro... Vitinho, Coala, Juninho Black e Renan? Faz o pix, meus amiguinhos. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram, já sabe, já deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Falou, até a próxima, hein? Mais breve do que vocês imaginam. Partiu o final da Liga Nacional no Rio de Janeiro? Olha só. Vambora. Vambora. Vambora.